Acústico Nat Woods E a promessa que a chance terminou É bobagem, é melhor deixar pra trás Eu tô cansado de sofrer Quero dançar, se diga E poder só olhar o universo em torno de você Brilhando em vida Sorrindo à toa Só vibrando amor e paz Sinto a noite Penso em você Lembro como é bom amar Quando você se foi chorar Chorei 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 Agora que voltou Sorri 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 Quando você se foi Chorei 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 Agora que voltou Sorri 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 Palabras para vivir E eludir Sus sueños tan raros Con mentiras No maltrates El corazón Que dedicó Su sonrisa Todos sus latidos Seré libre De sentir Los sueños de una pasión Será una historia linda Dime quién me adoras Deja tu orgullo De que ya llegó la hora De encontrarnos Y ser uno solo No te demores Que la llama se puede apagar Desvanezca el aire Y queda en el recuerdo